E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui dando para vocês mais um vídeo, hoje é mais um bate-papo mesmo, tá? Queria trocar uma ideia com vocês aí, especialmente a galera que acompanha a franquia Monster Hunter, porque a gente está tendo uma oportunidade interessante de cobrar a Capcom por algo que eu considero essencial e talvez tenha sido um dos maiores pecados, um dos maiores erros de não acontecer aí no último lançamento, que foi multiplataforma, no caso foi o Monster Hunter Road e também o Iceborne, ok? A gente vai bater um papo sobre isso, se você puder deixar sua avaliação no vídeo, um comentário aí no decorrer do vídeo, ajuda demais o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas, eu conto aí com vocês, tá? Se quiser apoiar o meu canal, dá uma olhadinha na descrição, sempre deixa alguns links aí, algumas recomendações da Amazon, se você entrar na loja por qualquer um dos meus links, comprar qualquer produto do seu interesse na loja, eles sabem que vocês foram indicados por mim, então vocês me ajudam muito também, tá bom? Dito isso, vamos para o assunto. Basicamente, meus amigos, muitos de vocês devem ter jogado aí, Monster Hunter Road, Iceborne, e já se depararam com aquele problema, né? Uma pessoa quer jogar junto, infelizmente não pode, porque está em uma plataforma diferente da sua. Isso é muito chato, cara, principalmente nesse jogo que é cooperativo, né? Que tem a possibilidade de jogar cooperativo. E agora que a gente já teve todo o conteúdo encerrado com o lançamento do Fatalis, é bem comum você entrar no jogo, procurar um SOS bem específico de alguma caçada que você quer, um pouco mais complicado de encontrar, certo? Procurar uma sessão específica para cerco ou coisa do tipo, mais complicado. Por quê? Porque meio que encerrou o conteúdo, né? Então as pessoas que tinham interesse, fizeram tudo aquilo que elas tinham interesse no jogo, partiram para outros jogos, é mais do que natural, né? Reduzir a quantidade de jogadores que estão jogando o game ao mesmo tempo, né? Hoje é muito menos comum, por exemplo, a galera que está na expansão ajudar a galera que está lá no jogo base. E qual seria uma forma de resolver esse tipo de problema, por exemplo? Seria crossplay. Crossplay, né? Que infelizmente não teve. Não aconteceu, não rolou. Era um sonho, acho que, de quase todo mundo aí. Se você unisse as plataformas, né? Onde os jogos saíram, Playstation, Xbox, PC. Cara, você teria muito mais gente sempre iniciando e podendo se ajudar. Você teria muito mais gente já no endgame que poderia ajudar. Ou você teria mais missões de SOS disponíveis. E você não deixaria de jogar com seus amigos que têm uma plataforma diferente da sua. Que é mais do que natural as pessoas terem preferências, né? Eu prefiro jogar no PC, eu prefiro o Xbox, eu prefiro o Playstation. Não tenho dinheiro para ter mais de uma plataforma. E mesmo que tivesse o dinheiro, como é que você vai ter tempo para ter um save diferente em cada plataforma? É um jogo que exige dedicação, né? Para quem quer ali completar 100%, pegar todos os adornos, enfim, tudo que dá para fazer no jogo. Cara, você vai dedicar muito, certo? E é mais do que natural, né? É mais do que natural você não ter tempo para ter um save super completo em cada plataforma. Você vai deixar de jogar muitos outros jogos se você for fazer isso. Tem gente que faz, tem gente que faz. Mas pode ver que, muito provavelmente, a pessoa deixou de jogar muitos outros jogos porque dedicou a fazer isso. Um save em cada plataforma. E como que resolve isso, cara? Como é que a gente faz para cobrar a Capcom disso, né? Isso seria o cross save. Para quem jogou Monster Hunter 3 Ultimate, Monster Hunter 3 Ultimate saiu para Nintendo U e para Nintendo 3DS. Certo? Foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. E como você tinha o portátil da Nintendo, você pegava o seu save, tinha um aplicativo no Nintendo U que fazia a portabilidade do save para o Nintendo 3DS. Você levava, sei lá, o seu 3DS para trabalho, para uma viagem, para qualquer lugar que você fosse, você continuava jogando. Então, isso era incrível. Eu voltava para casa, acessava o aplicativo lá no Nintendo 3DS, conectava com o U e fazia transferência de save. Tá? Por que que Monster Hunter não tem isso? Como que a gente pode cobrar a Capcom disso? A gente tem a oportunidade de cobrar a Capcom sobre isso, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Mas antes eu estou explicando o que que isso é tão importante e por que que isso é tão legal. A Ubisoft com Assassin's Creed, com a plataforma Ubisoft Connect, que se eu não me engano, quando você entra dentro do Assassin's Creed, você tem lá a Ubisoft Connect, você usa um usuário da plataforma da Ubisoft, faz o seu login e tal. Todos os jogos da Ubisoft que foram lançados a partir do Assassin's Creed Valhalla, vai ter cross-save entre todas as plataformas que o jogo está. Como é que eles fazem isso? Basicamente, meus amigos, como eles têm esse serviço do Ubisoft Connect dentro do jogo, você vai fazer o login independente da plataforma que você está. O save vai buscar no servidor da Ubisoft. Então, pensa que maravilhoso para uma franquia igual essa, você ter a funcionalidade de cross-save. Imagina que no pior dos casos você não tem o cross-play. Mas pelo menos você tem o cross-save, você que já tem dois consoles em sua casa, você tem um PC e um console, cara, você já consegue fazer o cross-save e jogar com um amigo de outra plataforma. Já seria maravilhoso, já pouparia o seu tempo de não ter que fazer um novo save, concorda? Então, eu vejo que esse lance de cross-save seria, assim, o mundo ideal, né? Estamos em 2021, muita coisa evoluiu, está vindo as plataformas de nuvem também, serviço integrado para todo lado. Então, é mais que natural um jogo agora poder ter um save na nuvem do próprio servidor, da produtora do jogo. Independente da plataforma, você faz login com o seu usuário, puxa o seu histórico, o seu save, né? Tanto de gente que passou por problema de save corrompido, seja no Playstation, no Xbox, no PC. E mesmo assim, mesmo com a nuvem, às vezes você está lá com, como é que se diz, um upload automático, aí já faz o upload do save corrompido e aí não consegue mais resolver. O que facilmente um servidor, salvo o seu save lá, já resolveria, sabe? Você perder um save num game assim que exige uma dedicação, horas suas, é complicado. Então, meus amigos, cara, a gente não pode deixar essa oportunidade agora de cobrar a Capcom disso, porque ela disponibilizou um feedback da sua apresentação na TGS, onde ela pergunta sobre o que mais te faria interessar em comprar o próximo Monster Hunter que vai lançar para o PC, que é o Ryze e também o Sunbreak. O que te faria interessar? E entre essas opções está o Crossplay e o Cross Save. Imagina que você tem o Nintendo Switch e tem o PC. E você quer fazer o Cross Save para o seu Nintendo Switch e jogar portátil a hora que você quiser viajar, continuar com o seu save. Quando voltar, se tiver preferência de jogar mais otimizado, com as otimizações de PC, você continua jogando. E, cara, se isso vier para o Ryze do PC, é praticamente certo que se torna um padrão, pois as pessoas vão cobrar e vai vir para os próximos Monster Hunters também, que é o Monster Hunter 6 já. Sexta geração, digamos assim, né? O codinome Monster Hunter 6, que a gente sabe que vai estar cotado para chegar em 2023. Então, mesmo você que não tem Ryze, que não comprou, que não vai ter como jogar, se puder, dá a sua colaboração. Vai no link que eu vou deixar na descrição, que é o feedback que a Capcom pediu sobre o evento da TGS, onde ela pergunta o que você menos gostou, o que você mais gostou. Aproveita para deixar ali o que vocês estão sentindo falta, o que vocês gostariam de ver, né? E cobra, cobra mais otimizações no PC também, cara. Por exemplo, versão do PC é algo que eu gostaria muito, e que aparentemente ela não vai fazer, é a otimização das armaduras. Eu acho que as armaduras dá para dar uma otimizada, deixar mais bonita, com aspecto mais metálico, sabe? Mais brilhante, mais viva. Pelo que eu vi até o momento do trailer da própria Capcom, não parece ter modificado, então, né? Era algo que eu gostaria de ver. Lá a Capcom coloca essa opção também, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Está aqui no formulário. O que, se houver, deixaria você mais interessado em comprar Monster Hunter Rise no PC? Por favor, selecione tudo que se aplica. Então, coloquei aqui, ó, Cross Save ou Cross Progression com a versão Nintendo Switch. Estou colocando isso porque eu quero que isso se torne um padrão da franquia, tá? Mais otimizações específicas para PC? Tinha que ter, né, cara? Senão a galera dos mods que vai acabar fazendo, sabe? Aprender mais sobre o suporte a conteúdo pós-lançamento? Cara, seria bom ter mais suporte a conteúdo pós-lançamento, mas aprender sobre esse suporte, não. Eu quero que tenha mais suporte, né? Melhores gráficos? É sempre bom ter, mas isso aqui... Tipo assim, quando um Monster Hunter lançar para outras plataformas, eu quero que ele esteja pelo menos padronizado, no mínimo, né? Para mim, essencial seria isso. Mais otimização. Se a plataforma tiver um hardware melhor, tem que otimizar, certo? E... Cross Play entre as versões PC e Nintendo Switch. Só que eu estou marcando isso aqui pensando no futuro também. Quero que Cross Play seja padrão dessa franquia, certo? Aí tem maior acessibilidade e jogabilidade, menos desafiadora, nem... Pelo amor de Deus, né? Não. Por favor. Pelo menos... Eu acho que... Não. Tem que ter desafio. É uma das coisas legais da franquia. Plataforma exclusiva de armas, armaduras e conteúdo de monstros. Isso aqui, tipo, que rolou lá com os eventos do Horizon, que era exclusivo do PS4, né? Isso aqui eu acho que tanto faz. Isso aqui é entre as produtoras. Isso aqui não é o que faria eu comprar, não. Né? Eu acho que o principal é isso. Meus amigos, Cross Save, Cross Progression, né? Mais otimização quando a plataforma tiver essa possibilidade e Cross Play, tá? Então, eu aproveitei essa oportunidade pra trocar uma ideia com vocês sobre isso. Eu gostaria que isso se tornasse um padrão de verdade mesmo. Eu sinto muita falta de poder ajudar uma pessoa que, às vezes, eu não tenho um save completo lá, porque, infelizmente, não existe a possibilidade. Não existe Cross Play, não existe Cross Save, tá? Já falei pra Capcom sobre isso também. Pessoas que eu tenho contato. Já dei meu feedback sobre isso. Mas peço a vocês aí também que curtem a franquia. Deixo o feedback de vocês lá. Já marca. Eu vou deixar o link desse feedback aí que eles pediram. Aí vocês vão preenchendo lá. Se precisar de ajuda, usa o Google Tradutor da Vida aí. E pra vocês colocarem de português pra inglês, tá? Então, era só isso que eu queria trocar essa ideia aqui no vídeo. O que você pensa sobre isso? Gostaria muito de saber. Deixa aí nos comentários. Não esquece de avaliar esse vídeo, tá? Dá uma olhadinha aí nas coisas que eu deixo pra vocês aí na descrição. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu. E... Fui!